Um abraço do Nosso Senhor, superabunde na vida de cada um dos irmãos. Estava com saudade de alguns rostos aqui, encontrei alguns durante a semana, mas, tendo passado uns dias de férias, não estive aqui na igreja, e logo que voltei estive em outras igrejas as duas últimas semanas, se não me engano, então a gente poder ver alguns rostos, é sempre bom. E rostos também de visitantes, é uma grande alegria. Meus irmãos, e para que continuemos esse momento de culto, a presença do Senhor, culto ao nosso Deus, convido os irmãos para que abram as Bíblias de vocês no Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Nós leremos do verso 21 ao verso 28. Aqueles que acharem, eu peço, por favor, se coloquem de pé. Aqueles que acharem, por favor, que puderem também, se coloquem de pé, para lermos a palavra do Senhor. E eu peço, meus irmãos, mais uma coisa. Antes de ler as Escrituras, prestem bastante atenção na leitura e eu peço que prestem também atenção na pregação. Eu não sou um reverendo Fábio, nem um reverendo Robson, então os irmãos têm que prestar atenção dobrada. Está certo? Me ajudem, por favor. Mateus, capítulo 15, verso 21 ao 27. Eu farei a leitura, meus irmãos, e a igreja acompanha a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidão. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim? Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então, ele, respondendo, disse, Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então, lhe disse Jesus, Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eterno Pai, Na tua presença está o teu povo, Pai. E como o seu Vandir já orou, Pai, Mais uma vez, nós nos derramamos, Pai, Diante do Senhor, clamando pela tua graça, Deus. Clamando pelo teu auxílio. Clamando, ó Pai, para que o Senhor me ajude, Pai, Esse vaso de barro pequenino, A pregar a tua palavra grandiosa, A palavra do Deus grandioso. E ajude meus irmãos também, Pai, A entenderem a tua palavra, A acolherem a tua palavra, A praticarem as verdades das escrituras. Pai, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meu irmão, minha irmã, Você tem fé? Se você tem fé, A pergunta que eu faço é, Sua fé é grande ou sua fé é pequena? Você já fez essa pergunta? Você já parou para refletir sobre isso? Se você tem fé, ela sendo grande ou pequena, Em que a sua fé está baseada? Nós sabemos que nós cristãos precisamos crer Para sermos verdadeiramente cristãos. Na verdade, muito se fala de fé. E as pessoas, será que entendem o que de fato é uma fé? E, tendo fé, será que elas conseguem compreender Se a fé delas é pequena, é grande, Se é fervorosa, se é uma fé fria? Como é essa fé? O texto que acabamos de ler É extremamente interessante, meus irmãos. E abençoador, falou comigo grandemente, E eu espero que fale com os irmãos também. O Senhor Jesus, neste texto, Ou melhor, anteriormente, Está ainda nas regiões da Palestina. O Senhor Jesus, até então, Até Mateus narrar esse texto, Até esse momento do ministério do Senhor Jesus, Ele ainda não havia saído do território judeu, Da Palestina. Mas, neste texto, nós vemos ele saindo, De Genezaré, Que ficava próximo, Na costa do Mar da Galileia, E ele parte para o norte, E chega na região da Fenícia. Na região ali, como nós vemos no texto, Próximo a Tiro, Sidon, Região dos Cananeus. O Senhor Jesus ali, Alguns vão dizer, E bem provavelmente, Era de fato o que estava acontecendo, Ele estava querendo Um momento de descanso Somente com os seus discípulos, Para passar algumas instruções, Para que eles se preparassem Para um tempo de sofrimento que viria. O Senhor, inclusive, meus irmãos, Importante lembrar que ele estava indo À cruz do Calvário, E ele sabia muito bem disso. Mas, estando nessa região, Uma mulher chega até o Senhor Jesus. E a gente vai passar pela narrativa, Novamente, Agora detalhando ela, Mas se os irmãos repararem, Lá no verso 28, No final da narrativa, O Senhor Jesus Se volta para essa mulher e diz, Ó mulher, Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Meus irmãos, Só há duas ocasiões, No Novo Testamento, obviamente, Que o Senhor Jesus admira a fé de uma pessoa. A gente vê, em alguns outros casos, Ele falando para alguns dos seus discípulos, Homem de pequena fé. Não é verdade? Mas para essa mulher, Cananeia, Ele diz, Ó mulher, Grande é a tua fé. E o outro caso, Também é um gentil, Um centurião romano. E eu queria que os irmãos Prestassem bastante atenção, E agora, Nesse momento ainda introdutório, Já encorajar os irmãos para depois, Em casa, Lerem o texto, Também, No Evangelho de Mateus, Se eu não me engano, Capítulo 8, Deem uma procuradinha lá, Onde o centurião romano, É também, Admirado pelo Senhor Jesus, Em relação a sua fé. E nós, Poderemos ver, Depois da pregação de hoje, Que pelo menos, Três pontos, Dos quatro que vamos tratar hoje, Dos quatro que vamos tratar hoje aqui, Acontecem também, Lá no texto, Onde o centurião é admirado, Pelo Senhor Jesus, A sua fé admirada. Meus irmãos, E, Olhando para esse texto, O título da nossa mensagem, O que vamos meditar hoje, É sobre a fé, Que Jesus admira. A fé, Que Jesus admira. E eu convido os irmãos, Para olharem para as escrituras, E lerem para mim, Por favor, O verso 21 e 22. E nós veremos que a fé, Que Jesus admira, É uma fé dependente. Leiam, por favor, Versos 21 e 22. Amém. Meus irmãos, É interessante analisarmos o texto, E ver que uma mulher cananeia, Vai até o Senhor Jesus, Clamando ao Senhor Jesus. Um historiador, Chamado Flávio José, Do primeiro século, Judeu, Ele registrou que, Dos fenícios, Os que tinham um sentimento, Mais negativo em relação aos judeus, Que eles eram inimigos dos judeus, Eram os de tiro. Essa mulher, Provavelmente, Era de tiro. Ela está vindo dessas regiões. E essa mulher, Ela não olha para essa inimizade, Que os cananeus têm com os judeus, Mas, Olhando simplesmente para o Senhor Jesus, Ela vai aos pés do Senhor Jesus, E clama diante dele. Ela tinha uma filha, Horrivelmente endemoniada. E ela se volta para o Senhor Jesus, Clamando. É interessante, Nós entendermos aqui, Que ela clama, Grita diante do Senhor Jesus, E isso é uma atitude, De dependência. Havia uma situação, Na vida dela, Que dizia a respeito, A sua filha, Horrivelmente endemoniada, Que ela não poderia, De forma alguma, Solucionar, Esse problema. Mas, Ela se volta para quem pode. Ela se volta para o Senhor Jesus. Ela não podia, Mas, Ela depende, Da força, Do poder, Do Senhor Jesus. Para que o Senhor Jesus, Fizesse, Como já tinha feito, Em várias outras ocasiões, Anteriores a essa, Milagres extraordinários. Até porque, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, Feito homem. Essa mulher, Meus irmãos, Tem uma atitude, De dependência. E é importantíssimo, Observarmos também, Que não é, Apesar do desespero, Daquela mulher, Na situação, Em que ela se encontrava, Não é uma, Uma atitude, De clamor cega. E o que, Que eu quero dizer com isso? Os irmãos já foram, Evangelizar no hospital? Se alguns irmãos aqui, Já foram evangelizar, Falar de Jesus no hospital, Você vê muitas vezes, Pessoas em desespero, Se você, Chegar lá, E falar para a pessoa, Que quer orar por ela, Ela desesperada, Ela vai falar, Ora por mim, Por favor, Porque ela se encontra, Em uma situação de desespero. Mas aí, Logo, Cinco minutos depois de você, Se chegar um espírita, E falar, Vamos aqui, Meditar, Vamos fazer uma oração, Vai fazer também, Porque ela está em desespero. Se chegar um tempo depois, Alguém com um santo na mão, Um santo de barro, E falar, Vamos fazer uma reza aqui, Ela em desespero fala, Vamos fazer uma reza, Porque ela quer ser curada. Mas a fé dessa mulher é diferente. A fé dela tem um conteúdo. A fé dela tem um conteúdo, Que é Jesus. E essa é a verdadeira fé cristã. A fé cristã tem um conteúdo, Que é Jesus, E o evangelho de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo, E a sua obra. Não tem como, Meus irmãos, Segundo as escrituras, Nós termos a fé salvadora, Sendo que a nossa fé, É uma fé por fé. Ah, Eu tenho um pensamento positivo. Ah, Não, Eu sou otimista. Vai dar certo, Eu vou ser salvo. Não é desse tipo de fé, Que as escrituras nos falam. Mas ela fala de uma fé, Que está baseada em um conteúdo, Que é o evangelho de Jesus Cristo. Olhem bem para o texto comigo. No verso 22, Diz assim, E eis que uma mulher cananeia, Que viera daquelas regiões, Clamava. E olha a primeira palavra que ela diz no seu clamor, Senhor. Ela reconhece o senhorio de Cristo. Ela reconhece Jesus como seu senhor, Como superior a ela. Ela como subordinada, E ele como seu senhor. Mas alguém poderia dizer, Ah, Naquele tempo chamavam-se os reis de senhor, Chamavam-se os mestres de senhor, Aqueles que ensinavam de fato, Mas não se chamava, Aqueles que eram reconhecidos como o próprio Deus, Como filho de Davi. E ela diz, Senhor, Filho de Davi. Ela chama o senhor Jesus de filho de Davi. E essa expressão, meus irmãos, É extremamente importante nas escrituras. Essa expressão, Filho de Davi, Você pode trocar ela por Messias. Era isso que ela estava querendo dizer. O senhor é o Messias. Senhor Messias. Era o que ela estava dizendo. Quem era o Messias? O Messias era aquele que foi prometido por Deus, Como salvador do seu povo. Um povo caído, Um povo que merecia a condenação, E o Messias era aquele prometido que viria para salvar o seu povo. Da linhagem de Davi. Meus irmãos, Essa mulher não tem uma fé cega. Essa fé tem um conteúdo. Quando ela diz, Senhor, filho de Davi, Ela sabe muito bem quem é Jesus. Jesus é o Messias. Jesus é o Cristo. As palavras dessa mulher Têm uma expressão de peso. Quase podemos dizer Do peso da confissão de Pedro. Quando o senhor Jesus pergunta Quem os discípulos acham que ele é? E Pedro, lá em Mateus 16,16, diz Tu és o Cristo. O filho de Deus. Meus irmãos, A confissão dessa mulher, Nós podemos dizer que tem o mesmo peso que a confissão de Pedro. Cristo é Messias em grego. Messias é Cristo no hebraico. Então, ela está falando O Senhor é o Cristo. Senhor Cristo. Senhor Messias. Senhor filho de Davi. É o que essa mulher diz. Não é uma fé cega, meus irmãos. Além disso, ela diz Minha filha está horrivelmente endomoniada. Ela sabe do poder do Senhor Jesus. Ela sabe que o Senhor Jesus tem poder Para expulsar demônios. Tem poder sobre os demônios. Sobre as forças do mal. O Senhor Jesus é poderoso. E ela sabe bem quem é o Senhor Jesus. Por isso que ela vai ao Senhor Jesus. Mas, além disso, Se olharmos lá para o versículo 25, O texto diz para a gente Ela, porém, veio e fez o quê? E o adorou. E o adorou. Algumas traduções colocam a palavra E se ajoelhou, se prostrou. Mas eu gosto muito dessa palavra Adorou, meus irmãos. Porque, quando a gente coloca Somente ajoelhou, Tira um pouco do seu significado original. Esse adorou Mostra que essa mulher reconhecia A divindade de Jesus. Ela adorava porque Ele é Deus. Ele é divino. Ele não é como nós. Ele não está no nosso patamar. E essa mulher reconheceu essa verdade. Meus irmãos, a fé dessa mulher é robusta. A fé dessa mulher não é uma fé por fé. É uma fé no Evangelho de Jesus Cristo. Ela criou nessa verdade. E essa palavra adorou É a mesma que nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, Capítulo 10, verso 25. Não precisam abrir. Mas é quando Cornélio Vê o apóstolo Pedro, Corre, se prostra aos pés dele E o adora. É o que o texto diz. É a mesma palavra que a gente encontra aqui no verso 25. Pedro imediatamente levanta Cornélio e fala Não, eu sou homem como você. Adoração é só para um, meus irmãos. Essa mulher sabe disso. Além disso, essa palavra também se encontra lá em Mateus 14, 33. Esse texto eu peço para os irmãos abrirem aí, que é só voltar alguns versos. Capítulo 14, verso 33. Depois de o Senhor andar sobre o mar, a tempestade ali que aconteceu se acalmar. Olha o que diz o verso 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, És o Filho de Deus. Eles adoraram porque o Senhor Jesus é o Filho de Deus. E essa expressão Filho de Deus quer dizer que ele é divino, da mesma natureza de Deus. Ele é homem, sim. Por isso a expressão Filho do homem. Mas ele também é divino, Filho de Deus. Meus irmãos, essa mulher sabia quem ela estava adorando. Ela sabia para quem ela estava clamando. A fé dela é uma fé verdadeira, fé genuína no Evangelho do Senhor Jesus. Quando você conhece, você depende. Se você conhece alguém, você vai depender verdadeiramente daquela pessoa. Mas quando você não conhece uma pessoa, você aposta nela. Depender totalmente, você não depende. Vocês já viram quando alguma pessoa vai fazer algum favor para você, ou alguma coisa, ou, por exemplo, depositar um dinheiro na sua conta, ou um patrão seu, ou um pai, deposita para você pagar seus estudos. Você sabe que todo mês vai cair aquele dinheiro. E quando acontece alguma coisa, se você conhece a pessoa e ela é uma pessoa de caráter, você fala, alguma coisa está errada. Ou o banco errou, ou ela adoeceu, vou ligar para ela, alguma coisa está errada. Mas quando é uma pessoa que você não conhece, você já começa a pensar, esse cara não é de confiança, essa pessoa não é de confiança. Não é verdade? Então, a gente depende quando a gente conhece. E é nesse sentido que uma fé que Jesus admira é dependente. É conhecer e depender. Conhecer primeiro, saber de quem vamos depender, e depois você joga a sua confiança e depende dessa pessoa. É nesse sentido que essa mulher dependeu do Senhor Jesus. Eu acho interessante, e mais uma vez, falando de evangelismo, meus irmãos, quando nós passamos nas casas, nas nossas viagens missionárias, ou até mesmo aqui em Brasília, quando você evangeliza uma pessoa, muitas vezes a pessoa fala, não, sou evangélica. Você fala, então vamos compartilhar do evangelho, meu amigo. E entra na casa daquela pessoa. Eu costumo fazer uma pergunta para essa pessoa que se diz que é evangélica. Que aí vai ser o teste para saber se, de fato, ela conhece o evangelho ou não. Eu pergunto, quem é Jesus para você? E muitas vezes a pessoa, dizendo que é evangélica, dizendo que tem fé, que é cristã, ela não sabe dizer quem é Jesus. Geralmente as respostas são bem genéricas, do tipo, Jesus é tudo para mim. Você fala, fala um pouco mais de Jesus, e a pessoa não consegue falar daquele que ela diz crer. A fé dessa mulher não é esse tipo de fé. E uma fé que Jesus admira não tem como ser esse tipo de fé, onde nós não conhecemos o conteúdo da nossa fé. A Escritura fala de uma fé que devemos ter e crer, mas ela tem um conteúdo. É o evangelho do Senhor Jesus. A pergunta que eu faço, meus irmãos, para a gente pular para o próximo ponto, que eu já estou demorando. Você realmente conhece Jesus? Se você conhece, você tem dependido do Senhor Jesus? Você tem depositado verdadeiramente a sua confiança nele? ou você confia na força do seu braço, na sua inteligência, na sua capacidade de raciocínio? Você confia no seu salário, no seu dinheiro, no seu emprego, no seu status, nos seus currículos, nos conselheiros chamados profissionais? É nisso que você deposita a sua confiança, meus irmãos? Você tem dependido verdadeiramente do Senhor Jesus? Até mesmo quando a gente toma um remédio, e não é proibido de forma alguma tomar remédio, porque Deus deu inteligência para muitos, para desenvolverem medicamentos, até mesmo quando você toma um remédio, se Deus não agir, esse remédio não vai fazer efeito. É graça do Senhor, até quando o remédio faz efeito. Quando você estuda para passar em um concurso, se o Senhor não agir, ainda que você tenha estudado, você não passa. É tudo permissão e decreto do Senhor, Ele faz como Ele quer. E você tem dependido desse, que é poderoso sobre todas as coisas? Essa mulher clamou ao Senhor Jesus. E nós devemos clamar, devemos olhar para o exemplo da fé dessa mulher e dependermos verdadeiramente do Senhor Jesus. E o que eu digo é, dependa, meus irmãos, daquele que pode todas as coisas. Aquilo que você não pode fazer, o Senhor Jesus pode. Inclusive, inclusive, te dar a vida eterna. Você jamais poderia alcançar a vida eterna por você mesmo. Mas Ele te dá, de graça. Ele dá a sua própria vida no seu lugar. Se você crer, você tem a vida eterna. Então, dependa do Senhor Jesus. Mas, em segundo lugar, vamos caminhar. A fé que Jesus admira, além de ser uma fé dependente, em segundo lugar, é uma fé perseverante. A fé que Jesus admira é uma fé perseverante. Peço que os irmãos leiam, por favor, do verso 23 ao 25. 1, 2, 3. Podem ler. Meus irmãos, essa mulher vai aos pés do Senhor, clama ao Senhor, e agora vem a primeira resposta do Senhor Jesus em relação ao seu clamor. E sabe qual é a primeira resposta? Silêncio. A resposta do Senhor Jesus é silêncio. Ele não responde, não diz uma só palavra para aquela mulher que clamava diante dele. Meus irmãos, quantos de nós, talvez, se estivéssemos no lugar dessa mulher, depois de ouvir um silêncio do Senhor, de ouvir o silêncio de Jesus, não viraríamos as costas desanimados, iríamos para casa chorar, ficar amargurado. Essa mulher não faz isso. O Senhor Jesus faz silêncio, não responde nada, mas ela continua perseverando, continua olhando para o Senhor Jesus. É isso que essa mulher faz. Muitas vezes, na nossa vida, nós clamamos, clamamos diante do Senhor, e sabe o que a gente ouve? Esse barulhinho. Até que não ouvimos uma só palavra do Senhor Jesus. Às vezes, a gente ora, não sente arrepios, às vezes, a gente lê as escrituras, o corpo não esquenta, e você se pergunta, será que Jesus está me ouvindo? Será que o Senhor Jesus está me ouvindo? Eu falo para os irmãos, se sua fé é baseada nesse conteúdo do evangelho que vemos, e se você depende dele, pode ter certeza, o Senhor está te ouvindo, sim. E pode ser que a resposta dele seja um silêncio. Sabe o que você tem que fazer quando isso acontecer? Continua perseverando. É o que temos que fazer. É o que essa mulher faz, como se não bastasse, ainda no verso 23, a mulher recebe também oposição dos discípulos de Cristo. Além do silêncio de Jesus, os discípulos estavam indignados, porque aquela mulher caminhava atrás deles, clamando ao Senhor, clamando, e eles estavam já incomodados. E eles pedem para o Senhor, despede-a. E essa palavra aqui, despede-a, é literalmente, mande-a embora. A gente não está aguentando mais ela aqui no nosso ouvido, mande-a embora. E aquela mulher vê essa situação, meus irmãos. É uma adversidade. Ela já tinha um problema, ela clama ao Senhor para a resolução daquele problema, e surge mais adversidade no caminho dela. Agora os discípulos, mandando que o Senhor Jesus mande ela embora, pedindo isso. Meus irmãos, além do silêncio, muitas vezes, a gente está orando em determinadas situações, parece que a situação piora. Não é verdade? Parece que a gente ora, 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 e a situação da nossa vida piora. Seja, no caso da mulher, a filha endemoniada, horrivelmente endemoniada, depois ela contando com a oposição dos discípulos, pode ser que na vida de um dos irmãos que estão aqui, seja o seu filho, que não quer saber do Senhor, que está perdido nesse mundo. Você clama, clama, vem o silêncio do Senhor, e muitas vezes, mais e mais problemas. Ou, sei lá, qualquer situação, meus irmãos, poderíamos citar aqui várias e várias situações. Você pode pensar aí na sua situação, e o Senhor não responde, e parece que os problemas crescem cada vez mais. Dependa do Senhor e continue perseverando. É o que essa mulher faz, ela continua clamando. Mas, além disso, meus irmãos, a gente vê aqui que no verso 24 o Senhor Jesus resolve falar alguma coisa. Agora ele dá uma resposta. Mas é um sonoro não. Olha só o que diz o verso 24, que a gente já leu e eu repito. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a resposta do Senhor Jesus agora para essa mulher. O Senhor Jesus parecia estar ignorando ela, mas não estava. E na perseverança dela, agora ele dá uma resposta. Mas é um não. É um não para ela. Ela poderia desanimar, meus irmãos. Esse talvez seria o grande momento para ela falar, é de fato, não vai dar. Eu vou embora para a minha casa. Mas ela continua perseverando. O Senhor Jesus aqui, ele diz, e de fato, meus irmãos, se olharmos para as Escrituras, o ministério do Senhor Jesus foi mais voltado para os judeus. Apesar de ter gentios que se converteram no ministério do Senhor Jesus, essa é a única vez que ele sai do território da Palestina, território dos judeus, e vai para um território de gentio. É a única vez. Posteriormente que os seus discípulos são enviados e saem a pregar o Evangelho aos gentios também, principalmente com o apóstolo Paulo. Mas nesse momento o ministério do Senhor Jesus de fato ainda era voltado para os judeus. E é o que ele responde aqui. Mas, obviamente, meus irmãos, na soberania de Deus, aqui a gente já tem um apontamento do que seria a nova aliança. A nova aliança, nós temos que louvar a Deus por ela, porque ela nos abrange. Abrange não só judeu de nascença, mas também os gentios. E a gente tem que entender que esse ainda não era o momento que a nova aliança tinha sido estabelecida. Quanto que a nova aliança é estabelecida? Quando o sangue de Cristo de fato é derramado. Antes de ser entregue, ele ceia com os seus discípulos e quando ele entrega o cálice para os discípulos, ele diz, esse é o sangue da nova aliança. É no derramar do seu sangue que a nova aliança é estabelecida. Ela ainda não havia sido estabelecida. A missão do povo de Deus, se pessoas queriam ser acrescentadas, elas tinham que se tornar judias. Agora não. Na nova aliança, basta crer no sacrifício de Cristo e viver segundo a sua palavra. Basta a fé. E a fé verdadeira é viver os mandamentos do Senhor, é viver segundo a sua palavra. Então, ainda está em transição e, de fato, o ministério do Senhor Jesus ainda era para os judeus. E ele diz isso para essa mulher, mas ela continua a perseverar. E o verso 25 diz, que mostra para a gente que, apesar de tudo, ela adora o Senhor e continua clamando pelo socorro do Senhor. Essa mulher é perseverante, meus irmãos. Muitas vezes essas situações acontecem nas Escrituras. Nós vemos Abraão com Sara, por exemplo, foram ter Isaac na velhice. O Senhor Jesus permitiu. E, muitas vezes, sabe o que o Senhor Jesus está fazendo? E era o que ele estava fazendo com essa mulher, testando e amadurecendo a fé dela. E, às vezes, é o que acontece na nossa vida também. O silêncio vem, a resposta não vem, para que nós continuemos amadurecendo. É nisso que o Senhor está interessado. Ele fez isso com Abraão e Sara. Fez com Abraão, novamente, quando foi entregar Isaac para o sacrifício. Só lá no monte foi que apareceu o cordeiro para substituir Isaac. Ele testou Abraão até o último minuto. Nós vemos no Novo Testamento, a filha de Jairo chegou a morrer e muitos já desesperançosos. O Senhor Jesus permitiu isso. Ele vai testando a fé e amadurecendo de outros. Lázaro, quatro dias depois, o Senhor vem e ressuscita. Meus irmãos, o Senhor faz isso. Ele é soberano sobre as nossas vidas e nós devemos perseverar sempre. Tenham fé no Senhor, tenham fé no Evangelho, tenham fé no poder do Senhor e perseveram. E a perseverança, ela não diz respeito ao fato de que Jesus vai fazer algo na sua vida que você quer, mas ela diz respeito ao fato de que Ele é poderoso para fazer. E é por isso que perseveramos. Não porque Ele vai, isso aí depende da vontade dEle, se Ele quiser ou não, mas é por saber que Ele é poderoso para fazer e Ele pode fazer quando Ele bem entender que nós perseveramos clamando aos pés do Senhor. A sua fé é perseverante? Você tem perseverado clamando ao Senhor diante das suas causas, diante das suas lutas? Perseverem, meus irmãos, perseverem, não parem de perseverar. Essa é a fé que o Senhor admira. Essa é a fé verdadeiramente grande que o Senhor nos mostra nas Escrituras. Mas avançando, além, quem lembra aí o primeiro ponto? A fé que Jesus admira? dependente. Em segundo lugar, perseverante. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, ela é uma fé humilde. A fé que Jesus admira é uma fé humilde. Peço, por favor, que os irmãos leiam o verso 26 e o verso 27. Um, dois, três, podem ler. Meus irmãos, eu fico com o coração na mão vendo a fé dessa mulher. esse texto fala grandemente ao meu coração. Porque, além de ter que perseverar diante dos nãos, do silêncio do Senhor, agora ele ouve o seguinte, como os irmãos já leram aí no verso 25, ela veio, adorou, dizendo, socorre-me, aí vem o verso 26. Então, ele respondendo, diz, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Deixa eu explicar aqui o texto, a gente precisa de algumas explicações. Em primeiro lugar, meus irmãos, quando a gente lê o texto bíblico, nós estamos lendo um texto que narra uma história que se passou, nesse caso, há dois mil anos atrás, aproximadamente. Então, quando ele está chamando e dizendo que não é bom lançar o pão aos cachorrinhos, ele não está chamando ela de cachorra, de cadela, não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Está certo? Porque, às vezes, você lê o texto achando que é como hoje os funks aí chamam as mulheres. não é nesse sentido. Outra coisa que é importante, os judeus chamavam os gentios de cão. E era uma forma pejorativa de chamar os gentios por parte dos judeus. Mas, nesse caso, o Senhor Jesus usa o diminutivo e é extremamente importante nós observarmos isso. porque a ideia de cachorrinho, e algumas traduções vão trazer essa palavra, é cachorro cão doméstico. Eram cachorros que ficavam nos lares das pessoas, cachorros de estimação. Então, é nesse sentido. Ainda assim, é humilhante. A gente tem que entender isso também. Ainda assim, ele coloca ela numa situação de humilhação. E é importante entender isso. por que é importante entender isso? O Senhor Jesus fala para ela mais uma vez um não e diz que ele veio novamente e está dizendo eu vim para os judeus. Os judeus são os filhos. E não é bom eu lançar os cachorrinhos. Está colocando ela como cachorrinho. Pensem comigo, quem tem aqui cachorro de estimação vai ficar mais fácil entender. Você não tira a comida do seu filho da mesa e dá para o cachorro. E se sobrar, você devolve para o seu filho. Não é assim que funciona. não é verdade? Você dá o resto ou então joga as migalhinhas e o cachorro vai comendo satisfeito, feliz da vida. Eu sei bem como é que é isso. É nesse sentido que o Senhor Jesus coloca aqui o cachorrinho. Não é bom que eu tire dos filhos do povo judeu e dê para os gentios. Meus irmãos, mas a resposta dessa mulher surpreende. Surpreende o Senhor Jesus, surpreende a mim. Deve surpreender você. ao invés de falar não, Senhor, tem misericórdia de mim, me coloca aí como filho, me conta como filho na família. Ela não. Ela reconhece a sua situação como cachorrinho mesmo. Ela reconhece e aceita ela como cachorrinho. Olha só o que ela diz no verso 27. Ela, contudo, replicou sim, Senhor. Sim, Senhor. É o que ela diz. porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela fala assim, de fato, eu não sou como filho, eu sou como cachorrinho. Ela reconhece a sua situação, reconhece e se humilha diante do Senhor. Ela, sim, eu estou por baixo. É isso que ela faz, se humilhando, reconhecendo a sua situação. E a pergunta que vem para mim quando eu leio esse texto, quem eu acho que eu sou diante do Senhor? A fé que eu tenho no Senhor, será que é uma fé humilde como dessa mulher ou uma fé soberba que eu acho que o Senhor tem que me dar as coisas? Que o Senhor tem obrigação comigo? Não tem. O Senhor não tem obrigação com nenhum de nós. E ela entendeu isso, mas ela também entende que o Senhor é gracioso e poderoso. Apesar de entender a situação dela pequena, ela entende também o patamar do Senhor Jesus. ela sabe que o Senhor Jesus é poderoso, ela sabe que o Senhor Jesus é grande e ela diz o seguinte, basta as migalhas, parafraseando, é isso que ela está dizendo, para a minha situação, para que eu seja farta, para que eu fique bem, basta que as migalhas da mesa caem. Meus irmãos, essa mulher é extremamente humilde, ela sabe quem é o Senhor Jesus, ela sabe quem é ela, ela sabe do poder do Senhor Jesus, ela está dizendo, basta um pouquinho do seu poder para que o meu problema seja solucionado. precisa me contar como filho, não, eu sei que como cachorrinho, comendo das migalhas, eu serei saciado, eu serei saciada. Essa mulher está dizendo isso, meus irmãos, ela reconhece quem ela é, mas ela reconhece também quem é o Senhor e ela se humilha diante do Senhor. A aparente reprovação se torna razão para o otimismo dessa mulher. Ela fala, é como cachorrinho mesmo, é dessa forma que eu vou conseguir o que eu quero, que eu sei que o Senhor pode fazer isso. É o que essa mulher está dizendo. Ah, meus irmãos, é por graça que o Senhor nos abençoa e Ele tem nos abençoado. Cada um aqui que parar e fizer uma retrospectiva da sua vida vai ver que o Senhor tem te abençoado sim, de muitas formas, e como tem abençoado. E sabe o que nós devemos reconhecer quando vemos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas? é graça do Senhor. Ele tem nos dado graça. Ele não precisava disso, Ele não precisava nos abençoar, mas Ele nos abençoa por graça. Isso deve nos levar à mesma situação dessa mulher, de humilhação diante do Senhor. E lembrar, meus irmãos, que ainda que muitas causas terrenas o Senhor não solucione na nossa vida, lembre-se que a maior necessidade do homem, a maior necessidade que nós tínhamos, Ele supriu, que é a redenção. Ele nos deu redenção. Na cruz do Calvário, nós somos remidos, o Seu povo é remido. Na cruz do Calvário, nós que merecíamos a condenação, agora passamos a ter o status de salvos e moraremos na eternidade com o Senhor. Se você crer, é isso que vai acontecer com você. Se você, de fato, é do povo do Senhor e tem uma fé verdadeira no Senhor Jesus, no Seu Evangelho, você vai habitar com o Senhor. Ele nos deu a redenção. A maior necessidade que nós temos. ainda que você tenha chegado aqui essa noite achando que você tem necessidades maiores que essa, eu quero te dizer que essa é a maior necessidade que você tem, da salvação. Porque você é pecador, eu sou pecador. Por conta do nosso pecado, nós merecemos a condenação. Mas o Senhor Jesus morreu no lugar do Seu povo. Se você crer, você é povo de Deus. Lembrem-se disso, meus irmãos. Por isso, se humilhe diante do Senhor Jesus, diante da sua grandeza. reconheça quem você é pequeno e a grandeza do Senhor e se humilhe diante dele. E, para finalizar, meus irmãos, em quarto lugar, a fé que Jesus admira é uma fé triunfante. A fé que Jesus admira é uma fé triunfante. Peço que os irmãos leiam apenas o verso 28. Um, dois, três. Podem ler. Então, me disse Jesus, ó mulher, grande a tua fé, ó paz, eu continuo com a fé. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, esse é o resultado dessa fé. Esse é o resultado da fé dessa mulher. Como resultado dessa fé, ela triunfa sobre a causa que ela tinha e colocou diante do Senhor. Essa mulher, tem a vitória. Mas é importante também observarmos aqui no verso 28, o início da resposta do Senhor Jesus, ele começa com um ó. Ó mulher. Meus irmãos, nós temos aqui uma interjeição. E essa interjeição, por que é interessante nós entendermos isso? Porque aqui nós temos a palavra escrita. Mas aconteceu, de fato, algo. Aconteceu a cena. Então, imagine a cena, porque essa interjeição ela expressa de modo enérgico as emoções súbitas da alma de alguém. O Senhor Jesus ali, ele fala esse ó mulher com emoção do fundo da sua alma, de tão admirável que é a fé daquela mulher. Diante de tudo que ele viu, diante da situação, da sua perseverança, sua dependência, sua humildade, o Senhor se admira com a fé daquela mulher. E ele diz, ó mulher, grande é a tua fé. Ah, meus irmãos, será que o Senhor se admira da nossa fé? Será que o Senhor tem se admirado da nossa fé? E ela é triunfante por quê, meus irmãos? Percebam que aqui no texto o Senhor Jesus concede o que ela queria, dar a vitória para ela. O Senhor nos dá a vitória também sobre nossas batalhas. Você já botou alguma causa diante do Senhor Jesus? Em oração, e você viu a resposta no sentido de ver a vitória? E eu já vi muitas na minha vida, continuo vendo, continuarei orando e assim eu peço ao Senhor, me ajude a perseverar, me preserve na perseverança para que eu continue firme. Porque o Senhor dá a vitória sim. Infelizmente, meus irmãos, nós temos aí em voga, em alta, a teologia da prosperidade que até faz que a gente fale delicadamente desse assunto de vitórias, de bênçãos. O Senhor é o Deus das bênçãos sim, o Senhor dá bênçãos sim. Não como é pregado por aí, que essa é a prioridade do Senhor nas nossas vidas. Não é. A prioridade é salvação, é redenção para o Seu povo. Mas Ele dá bênçãos sim. E se nós colocarmos no lugar devido as bênçãos que o Senhor nos dá, louvado seja Deus, nós podemos usufruir das bênçãos do Senhor, adorar, dar graças ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Podemos, inclusive, orar para que o Senhor nos dê vitória, seja você jovem que quer passar em um concurso público com boa motivação, lógico, para ser bênção lá e glorificar o nome do Senhor. Ore ao Senhor. Você que tem um filho, como eu já citei antes, que não está nos caminhos do Senhor, que está afastado, que está longe, que está dando trabalho, que está envolvido com drogas, clame ao Senhor. Ele pode dar vitória a você nessa calça. se você tem um familiar que, se não crer no Senhor e não crer ainda, está caminhando para o inferno e vai ter que pagar pelos seus pecados, continue clamando. Eu orei pela minha mãe e preguei para ela também, obviamente, temos que pregar. Foram aproximadamente cinco anos. Meu pai está ali, eu oro por ele. Está com a esposa dele, a Irene, eu oro por ela também. Nós devemos orar e continuar orando, perseverando, sabendo que o Senhor pode nos dar vitória sobre essas causas, sim. Seja o emprego que você quer, você precisa sustentar a sua família, você quer casar, coloque diante do Senhor, estude sim, mas coloque diante do Senhor, dependa do Senhor, porque o Senhor dá bênção sim, meus irmãos. Tudo que nós temos vem das mãos do Senhor e é por isso que nós devolvemos com gratidão, porque tudo é do Senhor, tudo que nós temos, seja saúde, seja emprego, seja uma linda família, tudo vem do Senhor. O Senhor é o Deus de bênção, sim. Mas lembrem-se que a prioridade dele não é dar as bênçãos materiais, saúde, nas nossas vidas, mas é nos redimir. E se necessário for dar um não para a gente, o silêncio, para que amadureçamos na fé, ele vai fazer isso. E louvado seja Deus. E por isso que a perseverança, essa fé que o Senhor admira, ela é sempre triunfante. Porque ainda que você não receba o que você quer e o que você está orando, você está triunfando porque a sua fé está sendo testada, está sendo provada, está sendo fortalecida. Então, isso é o modo de todos os triunfos. O Senhor está cumprindo os seus propósitos, que muitas vezes são bem maiores e são sempre, na verdade, do que os nossos. Então, continue perseverando, meus irmãos, e saiba que essa fé, de fato, ela é triunfante e ela sempre vai triunfar. Ainda que a situação não mude, pode ter certeza, o seu coração muda quando você tem essa fé que o Senhor admira, quando você depende dele, quando você se humilha diante dele, quando você persevera na presença do Senhor. Por mais que vençamos ou percamos algumas batalhas, e muitas vezes algumas batalhas nós vencemos, outras não, nós perdemos sim, às vezes oramos por uma doença e ela não é curada, assim como o reverendo Robson pregou sobre o apóstolo Paulo, lá no capítulo 12, da segunda carta aos Coríntios, Paulo orou três vezes para que fosse afastado dele o espinho na carne para que o Senhor tirasse. Qual foi a resposta? Não, não e não. E Paulo entendeu depois que era para o bem dele, para que ele não se ensoberbecesse, para que ele continuasse firme na caminhada sem se ensoberbecer, dando glória sempre ao Senhor. E Paulo louva a Deus por isso. Então, meus irmãos, a fé que Jesus admira, ela sempre, sempre triunfa. Ela nunca deixa de triunfar. E saibam, a maior de todas as guerras, por mais que batalhas a gente vença, algumas e perca outras, a guerra já foi vencida. Batalhas a gente vence e perde, a guerra já foi vencida. Sabe quando? Quando o sangue do cordeiro foi derramado no nosso lugar. É por isso que as Escrituras dizem que somos mais que vencedores. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. Nós já temos a salvação. nós já somos povo do Senhor, já temos vida eterna. Desfrutaremos dela de maneira plena quando o Senhor voltar, quando formos glorificados. Mas nós já temos ela. Somos mais que vencedores porque quem morreu foi Cristo. E louvado seja Deus por isso. Encerro, meus irmãos, com uma frase de Agostinho de Ipona. Fé é crer no que não vemos e o resultado é ver o que cremos. Vou repetir. Fé é crer no que não vemos e o resultado é ver o que cremos. muitas vezes nós não vemos ainda a vitória, mas nós cremos que o Senhor pode dar. E por crer, e por ter fé e caminhar firme, nós vemos a vitória. E se você tem fé que o Senhor Jesus venceu a condenação, venceu o pecado, venceu a morte que nos estava proposta, a morte eterna na cruz, pode ter certeza. Você crê o que você ainda não vê, porque você não vê o Senhor Jesus e ainda não vê a face dEle, mas você verá. E verá Ele glorificado e você também estará glorificado. Ainda que não veja agora, mas você verá. Creia nisso, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a ter essa fé que Ele admira. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado. Ó Deus do céu, sabemos que somos salvos pela graça e o meio que o Senhor usa é a fé. É necessário fé para a salvação. Ó Deus, precisamos que o Senhor nos dê essa fé e mais do que isso, para termos uma fé robusta também, carecemos da graça do Senhor, Pai. Ajude-nos a ter uma fé que Jesus admira. Ajude-nos a ter uma fé fervorosa, Pai, uma fé verdadeira, uma fé fixada, firmada na rocha que é Cristo. Ajuda-nos, Pai, a sermos dependentes do Senhor, a conhecermos o Senhor e dependermos verdadeiramente, sabermos quem é Jesus e a sua obra, Pai, de redenção que foi feita na cruz do Calvário e no Senhor depositarmos nossa fé dependente, Pai. Ajuda-nos a perseverar quando vierem os nãos, quando vier o silêncio do Senhor, quando as coisas parecerem não estar acontecendo como gostaríamos que estivessem acontecendo. Pai, que perseveremos. Os santos do Senhor perseveram. Dá-nos essa fé perseverante. Ajuda-nos a olhar para Cristo e não para as situações em si. Ajuda-nos, Pai, a ter uma fé humilde, uma fé, Pai, onde reconhecemos quem somos, éramos merecedores da condenação e se o Senhor tivesse nos lançado do inferno, o Senhor continuaria sendo bom, justo, amoroso do jeito que é. Mas o Senhor nos deu da Tua graça, Pai. O Senhor olhou para nós com misericórdia, não nos dando o que merecíamos e nos deu o que nós não merecíamos que é a salvação. Nos deu na pessoa de Cristo porque Ele pagou no nosso lugar o que nós deveríamos pagar para toda a eternidade. Ah, Deus, e ajuda-nos, Pai, a triunfar e, de fato, triunfaremos se tivermos essa fé verdadeira firmada no Senhor, Pai. Triunfaremos porque quem morreu por nós foi Cristo de uma vez por todas, mas ressuscitou, está à destra de Deus, intercede por nós e um dia estaremos face a face com o Senhor, Pai. E aguardamos esse dia. Ser conosco, ser com a Tua igreja, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. convite-se.